Olá, vamos observar aqui os números da Vale, referentes a 31 de 3, 2024, 1T24. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23. Depois a base trimestral, 1T24 contra o 4T23, alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. Do 1T23 para 1T24, a receita caiu 4,4% de R$ 43.840.000 para R$ 41.891, uma redução de R$ 1.949.000. Lucro bruto caiu 15,6%, lucro operacional reduziu 13,3%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro reduziu 11,3% e o lucro caiu 12,9% de R$ 9.521.000 para R$ 8.290.000, redução de R$ 1.230.000. Margem bruta caiu 4,81 pontos percentuais de 41,32% para 36,52%, margem operacional menos 3,09pp e a margem líquida recuou 1,93 pontos percentuais de 21,72% para 19,79%. Apesar de números positivos aqui, variações bem negativas. Aqui do 4T23 para 1T24, a receita caiu 35,1%, quedas bem mais acentuadas aqui, observando pela base trimestral. Passou de R$ 64.505.000 para R$ 41.891.000, redução de R$ 22.614.000. O lucro bruto caiu 49,7%, lucro operacional menos 36%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 32,3% e o lucro do período menos 30,8% de R$ 11.982.000 para R$ 8.290.000, redução de R$ 3.691.000, redução de R$ 3.691.000, Margem bruta caiu 10,64pp, passou de 47,16% para 36,52%, aí também sempre olhando os custos, né? Margem operacional menos 0,46pp e a margem líquida subiu 1,22 pontos percentuais de 18,58% para 19,79%. Variações bem negativas aqui também, hein? Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida. De um T23 para um T24, a receita caiu 4,4% e os custos aumentaram 3,4% de menos R$ 25.724.000 para menos R$ 26.593.000. Um aumento de menos R$ 869.999. Combinação aí não muito boa, né? Queda de receita e aumento de custos. Com isso, o resultado bruto, o lucro bruto, caiu 15,6% de R$ 18.116.000 para R$ 15.297.000, uma redução de menos R$ 2.819.000. Despesas receitas operacionais reduziram 25,4% e o resultado operacional caiu 13,3% lucro operacional. Menos R$ 1.944.000, de R$ 14.670.000 para R$ 12.726.000. E o resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras reduziram 21,4% de menos R$ 2.774.000 para menos R$ 2.179.000. Um ganho aí, ou redução, né? Despesas financeiras de R$ 595.000. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 11,3% de R$ 11.896.000 para R$ 10.547.000, uma redução de R$ 1.349.000. Adício no Imposto de Renda, Contribuição Social, fechou aqui um T23, com lucro de R$ 9.733.000 para R$ 8.332.000. Num T24, redução de 14,4% ou menos R$ 1.411.000. E atribuído aos sócios, menos R$ 12.9% de R$ 9.521.000 para R$ 8.290.000. Redução de menos R$ 1.230.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação aqui no T24 ficou em R$ 1.83. Receita, últimos 12 meses, R$ 206.000.000, com lucro de R$ 38.000.000.000, margem 18,8%. Aqui, últimos 12 meses, importante observar aqui, um T24, R$ 19,79%. Um T23, R$ 21,72%. Aqui no 4T23, R$ 18,58%. Então, estamos com 19,79% aqui. Contra últimos 12 meses, 18,8%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 8,53. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 63,56. E um PL bom aqui, PL abaixo de 10, porém, sempre observar a média histórica do PL das empresas, porque às vezes a empresa costuma ter realmente um PL mais baixo, pode ficar entre 5 e 10, pode chegar no 5, pode chegar no 6. E às vezes, dependendo do caso aí, para até ficar abaixo dos 5, né? Então, sempre olhe aí no histórico das empresas e a Vale não costuma ter um PL muito elevado, hein? PSR, 1,4%. PSR aí, ok. Não está abaixo de 1, que seria a mais ideal, porém, é a Vale, né? Receita aí muito boa, lucros muito bons também. Então, aqui também, sempre utilizar o PSR de acordo com outros indicadores e sempre levar em consideração o histórico da empresa. PVP, 1,54. Valor patrimonial por ação, R$ 41,24. Estamos pagando aqui, R$ 63,56 por uma ação que vale R$ 41,24, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 54,1% a mais. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 38,710,00, com um patrimônio líquido de R$ 187,211,00. Então, temos um retorno sobre o patrimônio líquido de 20,7%. Um retorno bom aí acima de 15%. E a variação aqui do patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, foi de menos R$ 3,753,000. Capital social realizado não teve alteração, 4T23 para 1T24. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$ 288,499,00, com dividendos de 11%. Últimos 12 meses, muito bons aí os dividendos. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 2,179,00. A alavancagem aqui, considerando uma dívida líquida de R$ 54,156,00 e um patrimônio líquido de R$ 187,211,00, está em 28,9%. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 77,05,00. Com base na cotação R$ 63,56, uma queda de R$ 13,49,00, ou menos R$ 17,5%. Um ano antes, elas valiam R$ 70,00, uma queda de R$ 6,44,00, ou menos R$ 9,2%. Começaram em 2023, valendo R$ 89,40,00 e fecharam o ano valendo R$ 77,20,00, uma queda de R$ 12,20,00, ou menos R$ 13,6%. Então, de um ano para cá, elas acumulam queda de R$ 9,2%, ok? Observando aqui, DRE resumida, a receita caiu R$ 4,4%, lucro bruto caiu R$ 15,6%, lucro operacional caiu R$ 13,3%, Resultado antes dos tributos, menos R$ 11,3%, e o lucro, menos R$ 14,4% e menos R$ 12,9%, ok? Novamente aqui, menos R$ 9,2%, aqui no ano, menos R$ 17,5%. Vamos ver o gráfico aqui, lá no comecinho de 2024, aqui, finalizando 2023, com as ações batendo R$ 78,00, e aqui já veio corrigindo na primeira semana de 2024, e desde então aí, vinha num padrão de correção, e aqui está, as últimas três semanas, procurando aí uma recuperação, acompanhando o movimento aqui na bolsa de Dalian, as últimas três semanas aqui, a cotação do minério de ferro vem subindo, e a Vale vem acompanhando, né? Então, sempre observar aí também a cotação do minério de ferro, para procurar prever um pouquinho aí do movimento da Vale também, né? Volume aqui também vem crescendo bastante, não somente aí o valor, porém, observar sempre também o volume. Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8,9% de R$ 43.840.000 para R$ 47.758.000. E o lucro caiu 52%, de R$ 9.521.000 para R$ 4.573.000. Margem aqui, R$ 21,7 para R$ 9,6%. E aqui no 3T23, a receita subiu 8,8% para R$ 51.961.000. E o lucro para R$ 13.863.000, alta de R$ 203,2%. Margem muito boa aqui, R$ 26,7%. E aqui no 4T23, a receita subiu 24,1% para R$ 64.505.000. E o lucro caiu 13,6% para R$ 11.982.000. E aqui já observamos 4T23 para um T24 aí na base trimestral. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.